É o seguinte, eu quero que a Sofia pense que você e o namorado dela tem um caso, entendeu? A gente vai armar uma cilada e ela vai pegar você e o namoradinho dela, você andando assim, sabe? Tá cada vez mais bonito e charmoso. De nada, tia. São seus olhos. Tudo bem com você? Melhor agora. Que bom que minha tia Juíza veio visitar a irmã sem juízo. Como é que você fala assim da sua mãe, Quim? Ele não resiste a brincadeira da Juíza e da sem juízo. Fala baixo. Imagina se alguém passa e escuta. Que loucura, Nestor. Eu não tô acreditando que tu vai roubar o cofre do seu pai aqui no colégio. Tu pirou, né? Pirou geral. Olha aqui, Gata, ó. Eu te amo tanto, minha filha. Mas eu amo o Lino também. Por que? Por que que todos nós não podemos ser felizes juntos? Porque luz e trevas não podem existir ao mesmo tempo. Eu bem sempre venço o mal. Será? Eu aposto com você. Aposto com você. A Sofia vai ser minha, tá? Curte o que custar. Que homem lindo é esse, gente? Onde foi que essa professorinha achou esse pedaço de mau caminho? Mas ele é sério, hein? Do jeito que eu gosto. Grande, com cara de macho. É, mas parece que ele tá tenso. Preocupado. Calma aí, Gato. A Armandinha já tá chegando pra eu te ensinar a relaxar um pouco. Beto, Nath, Hiromi e Cláudia. Eu vou deixar uma coisa bem clara pra vocês. Se lá no Rio de Janeiro eu descobrir que algum de vocês está protegendo algum mutante, eu não vou perder tempo. Eu vou denunciar vocês pra corrigedoria. Eu acho melhor acatar as ordens do comando do que ser expulsa da corporação. Não é mesmo, Nath? Puxa, Quim, você não tinha nada que ficar importunando a sua tia com nossos problemas. A Estela tem sua própria vida, filhote. Para com isso, Cris. Ele fez muito bem ter me procurado. Vocês são minha família. Minha irmã, meu sobrinho. O bem-estar de vocês me interessa muito. Eu sei disso, minha irmã. E muito obrigada pelo seu carinho. Mas, enfim, está tudo bem. Você fez muito bem em bater um papo com minha mãe, Tia Estela. Ela está mesmo precisando de uns conselhos. Mas olha só, que menino abusado. Você tem um filho que se preocupa com você, minha irmã. Isso é lindo, sabia? É o tesouro mais precioso que se encontra na Terra. É um filho que te adora. Minha mãe tem que cair na real, Tia. Ela não pode ficar se envolvendo com um homem casado. Não vamos mais falar da minha vida pessoal aqui. Bom, eu já vou indo. Está na minha hora. Já tinha até me despedido, não é? Tia, meu querido. Fica calmo aqui. Eu conversei com a sua mãe. Espero que ela, pelo menos, lembre do que eu lhe disse. Obrigado, Tia Estela. Aparece lá em casa para a gente jogar um gamão? Saudades. Vou aparecer. Cris, minha irmã, não perca o promo. Não deixe que essa paixão vire um problema na sua vida. Juízo, tá? Puxa, Kim. Você não precisava ter importunado tua tia com meus problemas. Não vai adiantar nada. Só vai deixar a Estela preocupada, filhote. Você tem que sair dessa, mãe. Mudar de vida, arranjar outro namorado. Um cara que te ama e como você merece. Bom, deixa eu ir preparar seu lanche, tá? Depois a gente continua essa conversa. Mas você não para de falar em mim, né, Juju? Meu nome é Juno. Juno. Confessa, vai. Confessa que você se sente atraída pelo tio Lino. E não quer assumir. Acertei, né? Mas você mesmo sem noção, né, titio Lino? Tenho nojo de você. Nojo nada. Toda gatinha tem a fantasia de roubar o namorado da mamãe. Eu conheço as mulheres Juju. Sai pra lá. Eu quero você bem longe de mim. Tá bom, tá bom. Eu vou ficar bem longe. Assim você pode ficar me olhando de longe. Você acha que eu não saquei? Que você fica, ó, violinho comprido pra cima de mim. Você pirou, foi? Que papo é esse? Escuta aqui, menina. Eu sei que você é super poderosa, né? Poder da super comunicação. Mas só que você é feita de carne e osso, né? E eu consigo, eu consigo quase sentir o cheiro dos teus hormônios em ebulição. Eu sei que você curte olhar um garotão bonito assim que nem eu. Realmente. Dá pra nascer o sujeito mais síndico que você. Ah, meu amor. Tô tão feliz com a nossa ONG. Sei lá, a gente vai poder fazer um monte de coisas pra ajudar as pessoas que precisam, né? É, amor. Eu também tô adorando esse projeto da ONG Caminhos do Coração, sabia? ONG Caminhos do Coração. Pra ajudar, tá quem precisa. É, muito bom a gente sentir que pode fazer o bem, né? Que pode ajudar muitas vidas a melhorar cada dia um pouquinho mais, né? É uma pena que eu não vou ter tanto tempo pra poder me dedicar assim, né? O outro cliente ligou hoje pela manhã. Ah, que ótimo, amor. Tá vendo? Quando se faz um trabalho bem feito, a gente não precisa nem de propaganda. Pois é. É engraçado, né? Outro dia mesmo a gente tava lá naquela ilha do terror, sem saber se íamos sobreviver ou não. Agora a gente tá aqui, estruturando nossa vida, vendo as coisas progredirem. Eu tô muito feliz, meu amor. Muito, muito feliz. Mesmo. Eu também, amor. Tá dando tudo tão certo, né? É. Falando nisso, sabe o que eu fui fazer hoje? Hum, o quê? Eu fui ver o apartamento pra gente alugar aqui pertinho. Lindo, amor. Você vai adorar. Hum! Ai, eu tô doida pra gente arrumar nossa casinha logo. E isso não vai demorar muito, porque eu também quero ver o nosso apartamento. Só que... Só que... Antes de morar junto, eu quero casar com você, Cléo. Oh, meu amor. É tudo que eu mais quero nessa vida. Casar com o homem que eu amo. Cuidar da minha casa. É poder cuidar dos nossos filhos. Eu também. Eu também, meu amor. Hum, eu também quero ter um filho com você. Sabe por quê? Porque eu acho que você vai ser uma mãe maravilhosa. E a gente podia aproveitar e quem sabe pensar em ter um filho pra esse ano ainda. Esse ano ainda? É. Tão rápido assim, amor? Ai, você não prefere esperar um pouco pra gente curtir mais a vida de casado? É, a gente pode curtir junto com o nosso filho também. Ai, meu amor. Eu tô tão afim de ter um filho. É. Você é tão gostoso. Nós dois, mas o nosso filhão. Jogador de futebol. Camisa 10. Goleador. É, e se for a menina? Ela... Vai ser linda, igual a mãe. E vai saber jogar futebol também. Ah! Amor, você me faz tão feliz. E aí, deu pra ver bem? Tu marcou legal quem é o namorado da Sofia? Perfeitamente. Então sacou o curé do cara, né? É tudo metidinho, com cara de bom moço, não sei não, hein? Um pedaço de mau caminho. Moreno, alto, bonito, sensual. Olha. Tá querendo me deixar com ciúme, né? Mas não vai conseguir, não. Tá? Já pensou como é que vai chegar no cara? Imagina. Vou chegar por todos os lados. Atacando, seduzindo. Que homem lindo é esse, Nestor? Ah, para com isso, amor. Eu tô muito animada com essa missão. Vai ser um prazer. Para com isso. Vai me dizer agora que ficou amarradona naquele cara com maior cara de otário. Eu não sei onde tu viu o otário ali, não. O que eu vi foi um homem muito lindo. Másculo, viril, de carne e osso. Um homem de verdade. Que eu vou saber muito bem como pegar. Não precisa se preocupar. É? Olha só o Jack estripador. Não pensa que vai ser fácil, não, hein? Vai ter que fingir que não é vagabunda, senão vai espantar o cara. E tira essa de letra, Nestor. Eu já pensei em tudo, hein? Pensei em tudo. O cara foi campeão de equitação, tem um aras, essas paradas todas aí. Sei. Ele mexe com cavalos. E você vai ter que estudar pra essa parada, hein? Vai ter que fingir que quer aprender montaria, que conhece tudo de cavalo, que é fã do maluco. Eu vou precisar de um cavalo, então. E também de uma roupinha daquelas de montaria com um chapéuzinho e chicote. Tu não exagera. Não exagera que tu vai ficar hospedada na pousada do cara que tem aras com cavalo e tudo lá. Sei. E o cara vai ter que pensar que eu sou riquinha. Adoro. Ó, tu vai gastar uma grana, hein? Vai sair caro, hein? Relaxa. Eu já tô com dinheiro pra essa parada, entendeu? Dinheiro que eu peguei no cofre do meu pai, dá e sobra. Tu acha mesmo que aquela professorinha vai trocar esse homem lindo por você? Para aqui. Claro que vai, tá? Até você trocaria. Engano seu. Para com isso, tá, mano? O cara é todo metidinho a príncipe, mas eu sei que na verdade o que tu gosta mesmo é de um cara malanda que nem eu, né? Que tá empregada. Fala a verdade, toda mulher gosta. Tu é muito convencida mesmo, hein, Nestor? Sou, sou. E tu gosta. Gosta. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Dessa vez cheguei na hora. Trouxe uma garrafa de vinho. Ferraz, Ferraz. Você tá confundindo as coisas. Nós estamos aqui apenas pra tratar de negócios. Pra mim, trabalho e prazer podem muito bem andar juntos. Um saca-roli e duas taças. Eu quero terminar essa reunião hoje com um planejamento mais concreto. Eu tenho que eliminar a Nath do meu caminho urgentemente. Eu quero te ajudar. Mas eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais antes de agir. Simplesmente pegar um revólver e mandar a Nath pro andar de cima, acho que não vai resolver o seu problema. Pelo que eu sei, a Nath e o Valente são muito apaixonados um pelo outro. E você tem toda a razão. Não, porque se a Nath morrer, o Valente vai virar o viúvo mais chato desse mundo. E aí sim as coisas vão ficar difíceis pra mim, né? O ideal seria se o Valente se decepcionasse com a Nath. E é por isso que eu preciso de você. Então pensa comigo. A Nath é uma agência da DPCOM. Jamais poderia estar namorando um mutante. A gente arma uma emboscada pra ela. Isso, Ferraz. Isso. A gente tinha que armar uma situação em que a Nath tinha que escolher. Ou ela entrega o Valente pra DPCOM, ou ela perde o emprego. E quer saber? Ela não tem cara de que abandonaria tudo na profissão por amor, não. É, eu também acho que não. A Nath é muito ambiciosa, ama ser policial. Brilhante ideia, Ferraz. Porque aí o Valente vai conhecer a verdadeira Nath e se decepcionar com ela. Tô começando a gostar desse plano. Porque aí quando o Valente estiver lá quase sendo preso pela DPCOM e arrasado por conta da traição da amada, eu apareço lá pra salvar. Como assim? Porque a gente tem que armar uma situação em que eu chegue pra salvar o Valente. Porque aí ele vai achar que eu arrisquei a minha vida. E aí ele vai ver que o meu amor é muito mais sincero que o da Nath. E aí nós dois fugimos pras ilhas gregas e vamos ser felizes para sempre longe daquela idiota.